O primeiro foi um sucesso e o próximo promete ser ainda maior. Quem quer oferta? Para comemorar o aniversário de 18 anos da Jequiti, vem aí mais uma live show de ofertas. O programa que une SBT e Jequiti de um jeito completamente diferente. Com muitas ofertas, prêmios e promoções que você só encontra aqui. Se você acertar o presente, é do auditório. Acertou! Neste sábado, 12h15 da tarde. Tem o Jequiti, live show de 18 anos. Um programa ao vivo, do jeito que só o SBT sabe fazer.